Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sou Josiane do canal Josiane Crochê. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, deixe o seu like, tá? E vamos para o nosso vídeo. Olha, o vídeo hoje é de comprinhas. Todos os meses eu faço, sabe, me programo para fazer as peças, né? Eu coloco tudo no papelzinho direitinho. E o material que falta, eu vou e compro. Então, olha, fiz uma comprinha bem grande do que eu estava precisando para o mês de agosto e também para os meses que se seguem, né? Então, vou mostrar para vocês. Comprei bastante coisa. Olha, do barroco branco, eu comprei vinte linhas, tá? Comprei bastante mesmo. Aqui, ó, mais. Aqui, mais. Ao todo, foram vinte branca. Então, olha, ó, bastante, né? Comprei também um euro roma na cor verde água, tá? Fio seis. Comprei também um verde limão, tá? De seiscentas gramas. Comprei um azul bebê. Comprei, olha, três multicolor do verde, do grande, tá? De quatrocentas gramas na cor babosa. Comprei, olha, dois multicolor preto, de duzentas gramas, cada um. Comprei o rosa. O bailarina, tá? Do barroco prêmio. Comprei esse multicolor na cor café. Aqui, ó. Comprei dois peludinho na cor preta, no preto, tá? Comprei esse apolo marronzinho. Aqui, ó, aqui mais um branco. E aí, eu comprei... Um rosa bebê, fio seis. Comprei um apolo. Comprei um apolo na cor trinta e três noventa e seis. É o melancia, tá? Um quarenta e cinco, cinquenta e seis. É o cenoura. Eu amo essa cor. Acho que fica muito lindo nos joguinhos. Comprei um euro roma. No fio seis. E comprei três, olha. Nunca usei dessa linha. Vou tentar, né? No número oito, tá? Esses daqui é pra fazer um tapetão de sala. Comprei também, olha, uma cola. Eu gosto muito de colar com essa. Então, essas foram as compras. Vou mostrar bem direitinho. Então, essas foram as compras. Olha, bastante coisa. Tá, ó. Muito peludinho branco. Peludinha só foi no branco e no preto. Multicolor no preto e branco. No café e no rosa. Também no verde. Euro roma do pequeno foi no rosa bebê. No verde limão. No azul bebê. E no verde água. E o apolo, marrom. Né? E ali, o melancia. Também a cola. Então, essas foram as comprinhas pra o mês de agosto, tá? Se você gostou, deixa o seu like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.